E aí moçada, vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês mostrando o melhor aplicativo que eu achei até agora pra ganhar dinheiro em 2020 Eu já postei dois vídeos aí no canal sobre ele, é o Tik Tok, se você não sabe, o Tik Tok tá tipo um programa de bônus, chama Tik Bônus Que você pode ganhar até 500 reais por dia, antes era só 100 reais por dia, agora eles aumentou aqui pra 500 reais por dia, beleza? Então eu vou entrar aqui, do lado do mais aqui no onde você adiciona, tem um símbolo de dinheiro, vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês aqui O meu Tik Tok também vou mostrar quanto eu ganhei nessa semana aí que eu postei um vídeo no canal, acho que foi domingo passado, de domingo até agora o tanto que eu ganhei Eu tô com 78,85 aqui, eu vou entrar aqui pra vocês em retirar, eu já fiz uma retirada, eu também vou mostrar pra vocês que estão pagando Eu já retirei 50 reais, então eu ganhei 128,85 nessa semana, beleza? Só com um vídeo aí e algumas pessoas que eu indiquei aí, fora da indicação que vieram pelos meus vídeos, beleza? Então eu vou entrar aqui, vou mostrar aqui pra baixo pra vocês aqui, como vocês tem lucro aí Você indicando a pessoa, se a pessoa ficar por exemplo uns 10 dias usando o Tik Tok, você ganha dinheiro com ela, ganha até 9 reais junto com a indicação, beleza? Então pode ver aqui, ó, convertido Rubis, eu assisti 20 minutos, todo dia eu tô assistindo aí de vídeo aí no Tik Tok, eu ganho 1 real por dia Bônus por vídeo, assistido pelo amigo, então alguma pessoa que eu indiquei e assisti o vídeo aí também, eu ganhei 1 real Aqui, bônus, Tik Tok, convite, então você convidando, você ganha 2 reais, aqui foi 2 convites que foi feito ontem Aqui, mais uma pessoa assistindo aqui o vídeo, eu ganho mais 2 reais, então aqui vai mostrando todo o histórico de ganho que você vai ter Então não é só você indicar, essa pessoa usar aí 10 dias e aí você vai ganhando dinheiro com essa pessoa que você indicou, beleza? Pode ver aqui, ó, transferir dinheiro aqui com sucesso Vou mostrar também aqui na minha conta do banco como que caiu o dinheiro aqui, que paga sim Eu já recuperei 30 reais, tem 20 reais pra pegar, porque eu não sei, se alguém aí souber me fala Estão podendo tirar até 10 reais por dia, senão eu já tinha tirado todo esse dinheiro que eu tenho aqui, beleza? Beleza? Então eu vou voltando aqui, você que não tem o Tik Tok ainda baixado no seu celular, baixa aí que eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo aí Aí depois, assim que você baixar, embaixo aqui de convidar aqui, vai ter um número pra você pôr de convite, beleza? Aí você vai pôr esse número meu aqui, eu vou entrar aqui pra vocês e vou mostrar esse número aqui, ó Esse número aqui, 237-925-83 Esse número aqui, assim que você pôr, você já vai ganhar 1,10 por ter posto o meu código aí Pra você começar aí no Tik Bônus aí, que é o programa aí do Tik Tok, beleza? Então esse daqui é o meu número de convite, se vocês puderem pôr o número de convite, eu agradeço do fundo do coração mesmo Ajuda bastante Vou voltar aqui pra vocês, eu vou mostrar mais alguma coisa Aqui embaixo estão as pessoas que eu convidei Valeu muita gente aí por ter posto o meu número de convite aí Agradeço todo mundo aí que tá nessa lista aqui, beleza? Então vou voltando aqui Opa, deu uma saída aqui Vou voltar aqui de novo no Tik Bônus aqui pra vocês Então aqui embaixo tem essas tarefas diárias aqui, ó Poste um vídeo Se você postar um vídeo, qualquer vídeo que você postar, você ganha 3 mil rubis E aqui também estão pra você assistir Assiste 3 minutos, você ganha 2 Assistiu 10, você ganha mais 3 Assistiu 20, você ganha 5 mil Então se você não quiser postar nenhum vídeo aí Só de você assistir 20 minutos por dia, você já ganha 1 real, beleza? Então juntou no mês, dá 30 real Você não precisa nem indicar ninguém Você já ganha 30 reais aí numa boa, beleza? Deixa eu ver se tem mais uma coisa pra informar vocês O regulamento aqui, deixa eu entrar aqui Então essa promoção vai até dia 31 de dezembro Então tem esse ano inteiro aí pra você ganhar um dinheirinho extra E aqui você lê todas as informações aí Vê quem pode receber Se você for de menor, você vai ter que pegar a conta do seu pai Pra pôr aqui, deixa eu entrar aqui no retirar Então tem aqui a opção como retirar aqui Então não sei porque não tá aparecendo o Paypal Antes apareceu o Paypal, agora só tá como banco Conta bancária, beleza? Então esse aqui é um aplicativo aí Esse 128 reais aí Eu não sei se dá pra ver, embaixo 78 aí Eu acho que tá meio menor aí Eu tirei em uma semana, moçada Quais 130 reais em uma semana sem sair de casa Por isso que eu falo que esse aplicativo é bom E ele paga Agora eu vou mostrar pra vocês O que ele pagou pra mim Que caiu na minha conta Então moçada, tô aqui na minha conta Dia 1º foi acreditado 10 reais Aí vem com Bex tecnológico E depois no dia 3 também foi acreditado mais 10 E mais 10 Que eu pedi 10 reais por dia Nesses dias aí já caiu Tem mais 20 reais pra mim receber Ainda não caiu Provavelmente vai cair na segunda-feira Que é o dia útil aí do Que eles pagam Eles pagam só no dia útil Normalmente demora de 3 a 5 dias Pra cair esse dinheiro aí Mas como pode ver aqui Teve um aqui Caiu dois no mesmo dia Então moçada, desenhar um aplicativo Que tá pagando Eu vim trazer pra vocês aí Faz aí Põe o TikTok no celular Não precisa ficar chamando amigo Se você não chama amigo Só de você ver vídeo Aí você já ganha 30 reais por mês Mas você convida aí a família aí Tem bastante gente que tem celular Só de baixar Abaixa no celular dele aí Põe lá o TikTok Você ganha 2 reais Ele ganha um Se ele quiser desistalar E desistala É só pra uma maneira De você ganhar um dinheirinho Essa aí Tomara que tenha ajudado vocês aí Com esse vídeo aí Se você ainda não tá ganhando Dinheirinho nessa aí Nessa quarentena aí Sem sair de casa Pode ver aqui Você ganha até 500 reais sem sair de casa Então Esse aí é um TikTok bônus aí Tomara que eles Aumentem mais Não fica até o fim do ano Porque esse daqui É um meio de ganhar um dinheirinho bom aí Então esse aí é mais um vídeo aí Tomara que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Um forte abraço E fica com Deus